Abdominal remador, vai pegar seu abdômen por completo. Então, primeira coisa, seu deitor, você vai esticar suas pernas, estica os seus braços e você vai pegar o impulso, jogando a sua perna e o seu braço. E volta, pega o impulso, puxa a sua perna e seu braço. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.